Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo, vou gravar mais um vlog e começar aqui pra vocês mais uma rotina de casa, que hoje é domingo eu vou ficar em casa, não vou sair, né? Então peço pra você aí, já pegar pipoca, guaraná, o suco, não sei, sentar no sofá e começar a me assistir, deixar o like, comenta aqui embaixo Pra você que não sabe, é novo no canal, seja muito bem-vindo por aqui, tá bom? Eu tenho três parcerias com o canal da Flávia Maria, é a nova parceria aqui do canal Gente, vamos ajudar ela a bater dois mil inscritos, e o canal da Receita da Flávia e o canal da Casada Há 15 Anos Realidade, tá? Vou deixar os três canais aqui linkados, aqui embaixo pra vocês assim que terminar de assistir meus vídeos e ir lá conhecer os três canais, tá bom? E o almoço de hoje, de domingo, já tá pronto, porque eu fiz ontem na gente, tá de sábado, né? De noite. E eu mostrei pra vocês, né? O vlog já vai tá aqui no canal E vou gravar, gente, o que eu vou fazer, ó, bom, o tempo tá bem nublado hoje, ó Aqui, ó, pra quem não sabe, eu moro em uma chácara, tipo um sítio, uma chácara É, parecido os dois juntos, sabe? Então o café, gente, ele tá bem floridinho e tal, florzinha branca, não dá pra ver, né? Mas vou fazer um zoom pra ver se dá pra ver Ele tá com a florzinha branca ali, ó, tá vendo, ó? A florzinha do café, tá bom? Então, gente, tá chuviscando bem fininho, às vezes para, mas agora tá bem fininho E eu vou lá no carro, ó, abrir o porta-mala Peguei a chave do carro, ó O que que eu vou fazer, será? O que que eu vou fazer? Eu vou abrir o porta-mala, né? E vou, ó, guardar esse aqui e esse aqui, né? Esse aqui, minha mãe ia comprar da minha sogra, mas daí ela não pôde comprar Daí não vai comprar mais e eu vou levar de volta pra minha sogra É a máquina de costurar Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha ganhado uma máquina de costura? Então, gente, eu não peguei ainda também Ai, sabe, eu não... Ai, eu não sei se eu teria tempo, assim, pra costurar, gente Eu não sei se eu teria paciência também Tem que ter tempo pra você olhar vídeo no YouTube pra aprender Tem gente que nasce com dom, né? Quando é dom, é dom, gente Então, tá lá na minha sogra ainda Eu não peguei, né? Mas essa máquina aqui eu vou colocar lá no carro Gente, ela é bem pesada Mas eu vou levar Ai, ó Ela é bem pesada Ai, gente Eu vou colocar no porta-mala Ai Vou colocar aqui, mas não cai, né, filho? Cai não Tá até cheio de poeira E vou pegar o suporte dela Gente, eu ia no mercado agora cedo Mas, ai, tá chuviscando, sabe? E a Peca Maria, assim Ai, não quero, não Não gosto de sair em chuva O que é essa que é chuva? Tá batida Ó Aí, gente Isso aqui é um caixote É um suporte dela Aí teria que fazer outros dois Isso aqui, ó Desse lado, entendeu? Porque ela é assim, ó Ai Gente, essa máquina é muito pesada Deus me livre, ó Agora eu vou pegar o O outro mais pesado ainda aqui Porque, gente Eu não gosto, sinceramente Eu não gosto de trambolhadeira Aqui na sala, não, sabe? Eu gosto de negócio, assim Assim, bem arrumadinho, sabe? Imagina, fica ali no espaço Olha que espaço bonito que fica Agora fica aqueles negócios De fio, não sei do que Nem tá usando, né? Ai, dá um geral aqui em casa hoje Preciso fazer uma faxina Imagina isso aqui que é no meu pé Misericórdia Pesado, gente Isso aqui Pesado, ó Que de ferro, ó Tá, agora eu vou abrir aqui Também vai se cantar o almoço Ixi, gente, tão bom Quando tudo tá pronto, né? Vou se cantar o almoço Deixa eu abrir aqui Cheio de coiseiro aqui, gente Mas eu vou ter que pôr Vou ter que pôr Porque eu não quero que o pano Passa Ui, quase caiu no meu dedo Tá bem Tem, gente, vem o susto, cachorro Ah, gente Que bonitinho Tem aqui no carro Gente, também Eu desmontei o carrinho de boneca Da Maria E coloquei aqui no cantinho Tá vendo? Pra não ficar aqueles negócios Gente, eu não gosto de nada Ocupando espaço Se eu pudesse desmontar esse aqui E guardar no lugar Também eu guardaria Aqui nesse espaço aqui, ó Vou pôr outra cadeirinha dela Que tá aqui, ó Cadeirinha aqui, ó Tem que ficar aqui E olha, gente Pacote de coisa aqui Debaixo do sofá Tá vendo? Ó Capato Pra você ver como Com minha casa também, gente Bagunçada Que é a realidade Bagunça Mostra tudo Bagunça Aí meu quarto, ó Já arrumei Que bonitinho Bem esticadinho no sol Brinquedinho da Maria, ó Aqui eu já joguei o lixo Do banheiro, ó Tá aberto Porque eu acabei de De jogar, né O lixinho E outro não tem lixo aqui, né Por enquanto eu deixo aberto um pouquinho Só falta lavar a pia Vou lavar com sif, né E Eu vou esquentar o almoço, ó O almoço tá ali, ó Prontinho Não vou relar a mão ali, né, gente Porque eu Tava lá no banheiro Então, né Ó Como que eu faço Eu jogo o sif assim, ó Gente, eu gosto de deixar Isso aqui, ó Tudo, tudo, tudo Sem Sabe? Sem sujeira nenhum Todo dia eu faço isso Todo dia O álcool tá até acabando já, ó Tanto pra mão que eu passo Quanto num vaso Na pia No espelho, ó Que eu passo Pra limpar o vaso Eu vou pegar um pedacinho Assim de papel Também molhado aqui, ó Molhei aqui do lado Ó, gente Já lavei a pia, ó Ficou bem limpinha, tá? Então eu vou pegar um plantinho De papel assim, né E vou, gente Colocar um pouquinho De álcool Pra limpar o vaso, tá? E assim que eu terminar Eu vou descartar o papel, né Claro Ó, eu coloco um pouquinho Tá, ó Assim E vou limpar o vaso Primeiro eu limpo A centro da Maria, ó O assentinho dela, ó Vou limpar assim Vocês tá precisando ver se tá dando Ó, eu limpo o assentinho dela Viro, ó Tá vendo? Aí se acaso o papel não dá mais Eu jogo isso e pego outro pedaço Tá bom? Ó Limpo assim Bem limpadinho, ó Faço uma alquinha É sempre importante, gente Fazer isso Principalmente menininha Nossa, bom Muito bom Importante mesmo Cuidar nessa parte, sabe? Onde senta Se sair em algum banheiro público Leva um álcool na bolsa, sabe? Passar no vaso Se for necessário, né? Aí, gente Agora esse aqui, ó Vou passar no vaso sanitário Meninas Já almocei Tá com a boca, tá meio suja Gravei Tava gravando story lá pro Instagram Se você não me segue no Instagram, amiga O que você tá fazendo aí? Assim, sem fazer o Instagram É tão fácil o Instagram O link do meu Instagram tá aqui embaixo Se você quiser me seguir Pode ir lá, tá? Ó Chupando um laranjinho Ó, que delícia Maria também Hum Gente Nada melhor do que você tá com o almoço pronto Tá com uma carne pronta Porque ontem eu fritei a carne O bife, né? Aí sobrou Nossa, é uma delícia, gente Você só esquenta, almoça Manda pra dentro Depois tem a louça pra lavar Mas é assim, gente Já varri a casa E ficou Olha Como que dá outro ar, né? Já bati o sofá Tirei a capa Bati, bati, bati Bati tudo Tirei poeira de tudo, ó Aí o chão Eu varri também Varri bem varridinho, ó Ainda não limpei Ele tá brilhoso assim Mas ainda não limpei, tá, gente? Ainda vou passar um pano molhadão aqui Eu vou ver se eu Limpo tudo isso aqui Tiro as coisas Limpo ali Eu gosto de limpar sempre o pé das coisas, né? Pra não encardir, assim, o pé do ar da roupa Eu quero limpar a beirada desse aqui, ó Dessa parede, sabe? Aqui Onde eu coloco o carrinho, gente Sempre suja É porque a roda tá de poeira, né? Eu passo a roda e fica a marca ali, ó Tá vendo? Que sujeira Vou limpar essa parede também, ó Guardei uns brinquedinhos ali em cima, ó Tá vendo? Tava aqui, ó Daí vou arranjar lugar pra guardar esse aqui Em outro lugar, né? Vou arranjar um espaço Mas ficou assim, gente Tá? Aqui Deixa eu ver se ficando ainda bem fininho, ó Fininho, fininho, fininho Meninas, lembra que eu falei pra vocês Que ela levar a coberta Duas cobertas pra minha mãe lavar Na máquina dela, que faz tudo Então, uma ela já lavou Que é essa, gente Tá cheirosinha, deliciosa E aqui tá as roupinhas da Maria, né? Que eu trouxe também de lá Aí vocês vão perguntar Rafa, mas por que você dá a roupa da Maria Pra sua mãe lavar? Gente Minha mãe lava a roupa da Maria Desde quando a Maria nasceu Porque ela quer, sabe? Ela falou Ah, eu quero pegar a roupa da Maria Pra lavar E... É claro, né, gente Eu deixei Acho que eu ia falar não, né? Porque ela quer ajudar de coração Ela queria porque queria E até hoje ela lava, né? Então, ela só colocar na máquina lá Que faz tudo E eu lavo Mas, claro, né, gente Uma vez ou outra Eu tô lavando a pecinha da Maria Às vezes eu preciso, assim Meio de urgência Eu vou lá e lavo E estendo Mas minha mãe lava E só pra me lavar Ai, gente Claro que eu lavo, né? Também Mas ela lava também Porque ela quer ir Também porque ela tem a maquinona dela E quando ela não tinha a maquinona Que faz tudo Ela fazia Lavava no tanquinho, tá bom? Só pra esclarecer As dúvidas das pessoas Que querem dúvidas Na verdade Gente, agora eu vou lavar a louça E dar um tapa nessa casa Que ela está precisando Já lavei a louça Olha só Ela era branquinha Eu tenho que lavar ela Próxima lavada de roupa Eu vou lavar Aqui, ó A carteirinha da Maria De dentista Eu perdi, gente Eu não sabia onde que estava Vocês acreditam? E estava aqui, ó Eu nunca Nossa, nem imaginava Que estava aqui, ó A carteirinha de dentista, ó Tá vendo? Tá aqui Então eu vou continuar Deixando aqui Essa bolsinha é minha Que eu nunca mostrei pra vocês Olha que bonitinha Aí essa bolsa aqui Foram todas as extrações Que eu fiz na gravidez Essa aqui Foi a rosa Foi a última ultração Eu tinha 20 anos, gente Olha só Que legal, né? Olha Essa aqui foi a última As minhas ultrações, gente Foi tudo particular, ó Particular Ó Particular Foi todas particular Porque aqui na minha cidade tem, sabe? Mas não é confiável não Você fazer aqui Ó Particular É Ó Deixa eu virar isso aqui Particular Particular, gente Todas particulares Todas, todas Foram, ó O total Durante a gravidez Foi uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis opressão, gente Eu fiz Fiz bastante, né? Então, ó Eu vou mostrar pra vocês Não sei qual que é a primeira aqui Deixa eu ver qual que é a primeira Vinte Vinte e três Do um Não Isso aqui não foi a primeira Primeira Quero ver a primeira 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 ultração Eu quero Eu quero a primeira Foi isso aqui, ó Peraí, gente Vou colocar isso aqui Relembrando as ultrações Da gravidez, gente Vou mostrar pra vocês A primeira A primeira foi Vinte e três Um Foi 2014 Olha, gente Janeiro Fevereiro Março Abril Mais um Julio Agosto Ó Essa aqui foi a primeira Ultração Vou abrir pra vocês Ai, gente Que emoção Nossa Eu tava de sete semanas, gente Que legal, ó Gravidez Essas são de tópicas Ó, aqui eu não entendo nada Vê esse aqui, ó Só sei que era esse aqui, ó Camarie era essa aqui, ó Tá vendo? As minhas ultrações Essa aqui foi a primeira, né? Tá tudo certo Ó Certo, certo E foi assim, gente Seis ultrações Eu gravei Eu grastei Cada ultração que eu fazia Acho que era Oitenta reais Oitenta E teve umas que eram mais caras, né? Que aquelas que Pra ver Se não tem Síndrome Essas coisas, sabe? Essas foi bem mais caras Eu acho que o total Que eu sei mais de 500 reais Durante a gravidez inteira Mas é Pelo lado bom, né, gente? Aí Esse aqui é o convite Do casamento Da minha cunhada Ó, da Juliana Tem até hoje guardado, ó Que bonitinho É, eu guardo, gente Tem até a lembrancinha ali guardada Ih, tem esse aqui da chupeta Ó, mas esse aqui Vou jogar fora Tem um ali, mas Acho que vou guardar, né, gente? Vou de lembrança Podia achar dinheiro Nessa bolsa, né? Mas aqui a gente não acha Esse aqui é um negócio Gente, eu não limpei Minha casa ainda, tá? Vou limpar Olha, uma borracha Vou deixar uma borracha aqui Eu não limpei minha casa ainda Eu não fiz nada De limpeza Tem meio estranho Gente, eu carregava essa bolsa Quando a Maria era bebê Que saudade, né? Mas é bom a gente ter essas lembranças Mas é isso, gente Eu vou encerrar o vídeo Vou limpar minha casa Ainda não limpei Esse vídeo já ficou muito grande Tô tudo descabelada Tô Mas é isso Espero que vocês tenham gostado De ver, ó Vou mostrar minha última ultrassom Só pra vocês não ficarem curiosas E vou mostrar o último Olha, gente Aqui eu já tava de Deixa eu ver 36 semanas e 5 dias, né? E... A Maria tava Deixa eu ver Peso fetal Acho que 2,662kg Com 36 semanas A Maria nasceu de 2,920kg Gente, ela nasceu magrinha, assim E 46cm Pequenininha também Ó HD Foi feito os exames Ó Eu tinha 20 anos Né? Ó aqui Que legal Esse aqui é o polocefálico, né? O cérebro Cabeça, né? Que fala Aqui é a placenta Que tá escrito Aqui é o coração Ó que legal Cordão umbilical E a placenta Que legal, né? Muito legal As lembranças, gente Muito bom ter essas lembranças Guardar, né? Olhar de vez em quando Eu fiz nessa outra clean, gente Foi muito bom lá Nossa Bom mesmo Eu amei fazer lá Beijos Fiquem com Deus Até o próximo Próximo Eu sou Cebolinha Próximo vlog Espero que vocês tenham gostado Dessa rotina de domingo, né? Eu aqui Vendo a dona Rúbia Vendo as minhas trações Da gravidez Ó Vendo o canal Da minhas parcerias Os três links Tá tudo aqui embaixo Tchau Meninas Arrumei tudo Guarda-roupa da Maria Tirei um monte De roupa Pra doar Um monte mesmo Tirei sapatinho Também Pra doar Das gavetas Vou mostrar pra vocês O que tanto de coisa Que eu tirei Gente Eu sempre faço isso Nossa É muito gostoso Doar Sabe? Pra quem precisa Ó Olha só Aqui Bastante roupa da Maria Direto Tô separando Aqui é o sapatinho dela Eu tô dando Gente Esse aqui eu tô dando Pra Fernanda que mandou Né? Eu tinha mostrado pra vocês Mas, gente Ele é número 23 E a Maria Tá no 25 Eu compro 27 Tá, né? Ela tem um pesão grande Ó Esse aqui É 20 22, ó Não serve Não entra nem na metade Do pé dela, ó Então bastante sapatinho Aqui também, ó Tô dando Ela já vem vindo buscar Aquela amiga amiga Eu falei pra vocês O vlog de onde Do tapete O tapete Tá aqui também Ó Vou dar tudo pra elas Aqui Aí eu tô lavando Aqui, ó O chão Eu tinha encerrado o vlog Mas tô aqui falando Com vocês de novo Ó Tô lavando aqui também Essa beiradinha, né? Que o carro não tá Não ocupa espaço Tô lavando aquela muretinha Já cheguei o murinho aqui, ó Já vem tudo Um pouco eu vou limpar Meu chão aqui, ó O chão tá brilhoso, gente Mas não tá limpo, tá? Eu só varri, só Ó Tchau Tchau